Não, negligência não, sabem tudo, hein? Caraca, sim! Fugir dele com carinho, toque nas cordas vacio E tente canta a zamba, sei que o início Até pode ser difícil, mas fazendo sacrifício Será bem recompensado, vem comigo Pois o samba marca É eterno porque é Aí Pois o samba marca Hoje É eterno porque é Aí Não Quero dizer que viver é só zambar Mas zambar é viver É saber se esquentar Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é capaz Desse povo alegre, vem! Com os olhos no coração Ser salvista é crer Que existe uma solução É a certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer E se engrandecer Com os olhos no coração Ser sapista é crer Que existe uma solução É a certeza de ter Escolhido o que convém É se engrandecer E ser eu não estressar ninguém Aconselho a você Ser essa sapista também Aconselho a você Ser essa sapista também Aconselho a você Do suí geral Artelha Prima Vem Sabai Vem Sabai De iaia, iaia Vem samba, iaia Vem, vem, samba Vem, vem, iaia Não tem dinheiro, mas tem Pantela e viola Mas tem depressa pro meu samba Que ele consola Menina, pra que desabou Veja quanta beleza O samba, assim como a flor A palma da mão Vem samba, iaia Vem samba, iaia Vem samba, iaia Vem samba, vem, vem Vem, vem, iaia Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Vamos, gente Só pra contrariar Eu não desfilei na portela, meu bem Só pra contrariar Muita cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Mas só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela, mulher Só pra contrariar Eu não desfilei na portela Só pra contrariar Só pra contrariar Só pra contrariar Pois a cara é mais no retorno Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei Sabendo que a higiene era uma estrela Que tinha malandro ligado na dela Que nunca deu bola, que nunca deu trela Contrariei Revelando o segredo que não se revela Só pra contrariar E mais é só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu não desfilei na portela, meu bem Só pra contrariar Pois a cara na janela Só pra contrariar Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu deixo Opa Já está de dentadura Aquela roupa velha que você usava O que que tem? Pois é Mas eu mandei Comprei geladeira E televisão E você E você Me paga com encantidão E você Me paga com encantidão Mas o que mais me comove É quem não reconhece O que eu fiz por você Opa Na fatalidade Diz, 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 diz Sinceramente Eu hei de lhe sofrer Você tomou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente Eu hei de lhe ver Soltar Baia 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 Sinceramente Eu hei de lhe sofrer Eu não quero mais Eu não quero mais Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Essa mulher, ela marcou meu coração, desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Desconsiderou o lar que é meu barracão. Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Desconsiderou o lar que é meu barracão, eu não quero mais. Não quero saber mais dela Quem sabe vai! Quando fala da ponteira Dizendo que o samba Tá em mangueira que é bom Ai meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Foi morar no chalém Ai meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Eu não quero saber, ô mulher Eu não quero saber, ô mulher Eu não quero saber, ô mulher Foi embora da ponteira Foi embora da ponteira E o que Deus quiser Segura, segura Segura Tá em mangueira que é bom Ai meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Mete o dedo na ponteira E tira o par de meia preta Eu não quero saber, ô mulher Não quero saber, imagina Foi embora da ponteira Foi embora da ponteira Dizendo o que? Dizendo que o sábado Vai em mangueira que é bom Ai meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Opa Seja o que Deus quiser Foi embora da ponteira Ai meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Tomizete vai dizer um verso aí Minha linha, minha linha Confusão lá no Sesc Você tinha era que ver Até o padre foi fazer pedido Entrou na porrada, teve que correr Eu não quero saber Eu não quero saber Mas ela foi embora da Portela Foi embora da Portela Fizendo o que? Fizendo o que? Oh, oh, oh Na emadeira é bom Ah, meu Deus Não corre, não corre Não suí Se mandou de madureira Se mandou de madureira Oh, testa grande Foi morar no chalé Ah, meu Deus Minha doce companheira Se mandou de madureira Deixa comigo Deixa comigo Que Deus quiser Malandro Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou E quem vai me mudar E quem tentou Eu não vou vacilar Só o que sou E quem vai me mudar E quem tentou Tem que voltar Sem conseguir Descordando daqui e dali Alandriando Eu me vesti Olha a palma da mão É por isso que eu vou Vamos É por isso que eu digo que vou Eu vou por aí 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 Esse mundo é meu E onde quer que eu vá É qualquer lugar Vai dizer o pandeiro O pandeiro Falando sorriso Que beleza Você pode esperar Essa feira Ih, rapaz Suas lágrimas são O bastante pra me dizer Que se eu peço perdão Pra mim não poderia ser Só você Ih, balança Diz, diz, diz Debora, gente Cada um dá o que tem Você me deu amor Depois me contentei Uma ponta de dor Mas não fiz por maldade Você pode chegar Vai Essa felicidade O dia Alta som Ou quem sabe o amor Que vem a ficar Na vida inteira Mas tem sempre O que espera Dá pra chegar Essa felicidade O dia O dia Ou quem sabe o amor Que vem a ficar A vida inteira E a vida inteira Suas lágrimas são O bastante pra me dizer Que se eu peço perdão Pra mim não poder Só você Com você Sim Vem, 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 vem Não, tem, vem, 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 vem Não, terá se falar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor 바� O que for deixei, o amor já chegou, mas não fiz por mim. Você vai, você vai. Ou quem sabe o amor que tem a vida, a vida inteira. Mas nem sempre me espera, dá pra chegar. Dessa felicidade de aliar, o que sabe o amor que tem a vida, a vida inteira. Mas nem sempre me espera, dá pra chegar. Mas nem sempre me espera, dá pra chegar. Mas, pois entre nós, o amor não é de brincadeira, viu? É ter a mão, juntar no dedo, com o ritmo de grau. Não é a emoção, das dúvidas de algodão, que ferido ao vulcão é muito mais. Os carnavais, não acaba quarta-feira. Os nossos ars, se derrubam na poeira. Hoje entre nós, o amor não é de brincadeira, viu? É a canção de amor, infeliz, o mundo sempre. Vamos ver se vocês estão afiados. Aquela emoção, vem no pois é, vem no pois é. O arco-íris ao arco-íris ao arco-íris, o presente ao céu, Supra-sumo do céu acalando. Que faz dormir em paz, é da preciosa e fica em um cachorro. E ficou mais rica com o nosso amor, o divino troféu. Para o mesmo estrel, que é cantar o amor que é mar. Ate palma aí! Jô, jô! 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 Oi, Katiguele Oi, Katiguele Oi, Katiguele Ó, piola, ó, piola Oi, catiguele, oi, catiguele Vem cantar, eu cantar Essa é o Sabaduro Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Vem, vem o sopro, vem o sopro Segura Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Dolo e sete no cavalo Dolo e sete Show Boca a boca Olha o contrabaixo Contrabaixo Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Agora o coração do Sabaduro Surra Alô, vai, vai Alô, vai, vai Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Vem, batera Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Agora é o seguinte Agora que a gente arrumou a casa Vamos fazer uma corrente pra seleção brasileira Vem na palma da mão Vem na palma da mão Tchau, tchau Show Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Vai, catiguele, oi, catiguele Oi, catiguele, oi, catiguele Vai, cega,por Vem na palma da mão Oi, catiguele, oi, catiguele Pedi pra parar Pedi pra parar Matéria-prima aí, gente! Obrigado! Música O meu samba é puro e não deixa em apuro Quem quer encontrar a solução É a receita de Deus É uma religião Que faz o prato se fortalecer O indeciso pôr nos pés e chão É voz de amor, não deixa doer É o remédio pro coração A meu samba não pega em passagem Nem leva bagagem de mão Em qualquer canto ele está Porque é belo esse chão Com sua força de contagiar Vai cativando quem não quer chegar Mas sempre tem gente no fundo Querendo sambar Quem é de sambar? Vem agora, vem agora, vem agora Pra dizer no pé não demora Não demora, não demora Quem samba procura o prazer de viver Está toda a maturação pra sofrer Só dá falta pra te receber Meu samba é puro e não deixa em apuro Quem quer encontrar a solução É a receita de Deus É uma religião Que faz o prato se fortalecer O indeciso pôr nos pés e chão Se é mal de amor, não deixa doer É um remédio pro coração A meu samba não pega em passagem Nem leva bagagem de mão Em qualquer canto ele está Porque é dele esse chão Com sua força de contagiar Vai cativando quem não quer chegar Mas sempre tem gente no fundo Que ele é do sambar É, mas sempre tem gente no fundo Que ele é do sambar É, mas sempre tem gente no fundo Que ele é do sambar Quem quer do sambar, vem agora Foi embora Desprezou meu bem querido E agora Diz o que posso fazer Que saudade Que saudade Na verdade estou sofrendo sem ela Porque ela Foi embora Jurou nunca mais voltar Me afavora Da vontade de chorar A tristeza E a certeza Que eu não vivo sem ela Porque ela Diz É meu povo É meu fim O meu encanto E alegria É o canto que desperta O meu dia É a mesa que me faz adormecer Com uma noite de prazer Que sem ela Se aguardam os segundos do meu tempo Eu confesso que sem ela não aguento Nessa vez Nessa vez que ela volte Eu volte a viver Porque ela foi embora Desprezou meu bem querido E agora Diz o que posso fazer Que saudade Na verdade estou sofrendo sem ela Porque ela Foi embora Jurou nunca mais voltar Me afavora Da vontade de chorar A tristeza E a certeza Que eu não vivo sem ela Porque ela Diz É meu povo É meu fim O meu encanto E alegria É o canto que desperta O meu dia É a mesa que me faz adormecer Eu vou ver Tô na noite de prazer Se eu viver Nessa vez que ela Se aguardam os segundos do meu tempo Eu confesso que sem ela eu não aguento Pensa Deus que ela volte Eu volte a viver Tô na noite de prazer Deus, ó Deus, que é meu forte, eu vou te apanhar Pois sem ela é pra descer Não penso que sem ela eu não aguento Deus, ó Deus, que é meu forte, eu vou te apanhar Ai, desse amor que é só meu, nem a lua no céu A ti me fez sorrir, se não pode pedir Deixa um pouco pra mim, que eu nunca mais direi Que a vida quis assim Ah, desse amor que é só meu, nem a lua no céu A ti me fez sorrir, se não pode pedir Deixa um pouco pra mim, que eu nunca mais direi Eu juro que vou guardar, dentro do coração Os segredos da paixão, basta um sorriso ou um aceno Um abraço e teu veneno, teu pedaço de ilusão Não tem, vou me desesperar, se você vem de lá Maltratada pela dor, nem a meu pecado, por que importa Quero mais sentir o teu calor, nem a lua Ai, desse amor que é só meu, nem a lua no céu A ti me fez sorrir, se não pode pedir Deixa um pouco pra mim, que eu nunca mais direi Que a vida quis assim Ah, desse amor que é só meu, nem a lua no céu A ti me fez sorrir, se não pode pedir Deixa um pouco pra mim, que eu nunca mais direi Eu juro que vou guardar, dentro do coração Os segredos da paixão, basta um sorriso ou um aceno Um abraço e teu veneno, teu pedaço de ilusão Nem, vou me desesperar, se você vem de lá Maltratada pela dor, nem a meu pecado, por que importa Quero mais sentir o teu calor, nem a lua no céu Ah, desse amor que é só meu, nem a lua no céu A ti me fez sorrir, se não pode pedir Deixa um pouco pra mim, que eu nunca mais direi Que a vida quis assim Ah, desse amor que é só meu, nem a lua no céu A ti me fez sorrir, se não pode pedir Deixa um pouco pra mim, que eu nunca mais direi Eu nunca mais direi Eu nunca mais direi Quando circundar o mar do chico Vou provar que o seu menino Não é tão levado assim Olha, aqui a gente só trabalha E não é fogo de palha O paneiro tamborim Quem sabe vem agora Sim Opa Vivemos na corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar E o novo samba Vem Amor, não é por aí Opa Você devia brigar Vivemos na corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar E o novo samba Vai vir um samba Que vai dar o que falar O samba novo Todo mundo vai cantar e vai gostar E quando fala de amor Uma canção popular Faz muita gente sorrir Faz muita gente chorar Mas amanhã eu vou mostrar Vai vir um samba Muito bem emocionado Mostrando ao povo Que ele veio pra brigar Oi, vai vai meu samba Vai vir um samba Muito bem emocionado Mostrando ao povo Que ele veio pra brigar Quando circular no mar do chino Vou provar com seu menino Não é tão levado assim Olha E a gente só trabalha E não é pouco de palha O paneiro da bolinha Gui, gui, gui Você vive a brigar Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar E o novo samba Amor não é por aí Você vive a brigar Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar E o novo samba Eu vou mostrar Ai, que o novo samba Eu vou mostrar 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 Obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pra não saber tirar o ar, é bom me esquecer de sambar, ela nem só deixou, meu Deus tem, e um como louca, pelo salão, fez pouco de mim, me disse não, vem, fui puxar, louca alguém, e meu pai, no meu fim. Uma paixão, olhos de mel, que sedução, na cafeira tão ligeira que eu nem tive que ensinar, os passos dessa dança, sorriso aberto tão faceira no seu jeito de xingar, sambamos noite inteira, e abracei, abracei, adorei. Agora é muito tarde, me desculpa nem pensar, não vou me entender, perdoa meu amor por não saber tirar o ar, é bom. Quebra tudo! Agora é muito tarde, me desculpa nem pensar, não vou me entender, Perdoa meu amor por não saber tirar o ar, é bom me esquecer. Bate palma aí, Renan e Mari, pode bater muita palma aí. Cada um de nós deve saber se impor, até lutar em prol, no bem estar geral, afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vim propor, um mutirão de amor, pra que as bagueiras se desfaçam na poeira e seja o fim, o fim do mal pela raiz. Tá dizendo bem que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz, vambora cantar. Cantar, sempre que for possível, não ligar com os malvados, perdoar dos pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter esse pecado, pra poder ser amado. Cantar, sempre que for possível, não ligar com os malvados, perdoar dos pecados, perdoar dos pecados, por isso vim propor, um mutirão de amor, pra que as bagueiras se desfaçam na poeira e seja o fim, o fim do mal pela raiz. O fim do mal pela raiz, trazendo bem que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz, é o que convém pra gente ser feliz, é o que convém pra gente ser feliz. Música Música Pega a bola para um compositor, mas não tem preço, não tem forma, não tem cor, é luz, é força, é vibração, é paz, é doação do bem que a gente faz. Se faz a vida ter beleza e valor E traz pureza, com certeza é o amor Viver nessa grandeza é o que me acalma Louresce no país, na minha alma E assim eu aprendi no dia a dia Que a tristeza é fantasia Toda vez que encontro bem se desfaz Você que inventou minha alegria Foi além do que eu queria Conheçou meu coração e bem mais Quando se ama assim O Deus se aposta em fim de nós Fala a verdade por nossa amor Quando se ama assim Nos afastamos de ter a dor Fácil falar e cantar o amor Matéria, a forma, a forma, o compositor Mas não tem preço, não tem forma, não tem cor É luz, é força, é vibração, é paz É doação, é o bem que a gente faz Se faz a vida ter beleza e valor E traz pureza, com certeza é o amor Viver nessa grandeza é o que me acalma Floresce no país, na minha alma E assim eu aprendi no dia a dia Que a tristeza é fantasia Toda vez que encontro bem se desfaz Você que inventou minha alegria Foi além do que eu queria Conquistou meu coração e bem mais Quando se ama assim O Deus se aposta em fim de nós Fala a verdade por nossa voz Quando se ama assim Nos afastamos de ter a dor Fácil falar e cantar o amor Quando se ama assim O Deus se aposta em fim de nós Fala a verdade por nossa voz Quando se ama assim Nos afastamos de ter a dor Fácil falar e cantar o amor Matéria, a forma, a forma, o compositor Muito obrigado Vem, filha Perdi do coração, parar de ser tão inocente Não se envolver e nem se deixar dominar Atualmente ele anda assim inconsequente Vai se ferir, vai me machucar Deixa acontecer o amor Naturalmente é igual Olhei no mar que acabou Antes do tempo de voltar Deixa o rio correr Ele encontra seu mar Deixa o sangue ferver Deixa a veia pulsar Deixa a mente entender A razão pra se amar É o conceito que eu quero tanto interpretar O coração parar de ser tão inocente Não se envolver Não se envolver e nem se deixar dominar Atualmente ele anda assim inconsequente Vai se ferir, vai me machucar Deixa acontecer o amor Deixa acontecer o amor Naturalmente é igual Colher uma vida flor Antes do tempo de brocar Deixa o rio correr Ele encontra seu mar Deixa o sangue ferver Deixa a veia pulsar Deixa a mente entender A razão pra se amar É o conceito que eu quero tanto eternizar Meu coração parar de ser tão inocente Eu soube que você anda falando Eu soube que você anda falando Que eu vivo implorando Pra voltar ao nosso lar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Mas... Sabem tudo Sim! Você não conseguiu os patacão E tanto mentiu que você viu tudo acabado Mas... Quero viver em paz Você pisou demais Eu não sei como é Vem! Que eu volto pra hoje O meu mundo proibido Onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra hoje O meu mundo proibido 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 O que eu nunca devia ter saído Fora povo, vamos! Quando eu era? Quando eu era um vagabundo Era um vagabundo Sem queijo no amor Hoje em dia Hoje em dia Ai, hoje em dia Eu me regerio Eu me regerio Sou chefe de família Sou chefe de família Não é Linda, 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 linda Linda como querubim Cheirando a formosa e vaidosa Algozando meu jacique Fico porre na ponteira Gente, 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 pône Entrando o samba da pia Vem comigo, vem comigo Ai, eu bebia Eu bebia Quando eu era um vagabundo Era um vagabundo Era um vagabundo Sem queijo no amor Hoje em dia Hoje em dia Ai, hoje em dia Eu me regerio Agora sim Vai ficar só um surdo em vocês Só um surdo em vocês Só um surdo em vocês Ai, eu bebia Vem Eu bebia Tá que pariu Tá que pariu Quando eu era um vagabundo Bota o bloco na rua Alô Madureira Hoje em dia Alô São Paulo Alô Belezinho Ai, hoje em dia Bota pra adorar Olha o bloco do Sesc aí, gente Gostei Na palma da mão Vem Ai, eu bebia Sacode Eu bebia Meu Deus do céu Muito obrigado Quando eu era um vagabundo Vagabundo Uh, moleque Sem queijo no amor Hoje em dia Alô, terreiro de doca Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Eu me regerirei Sou um chefe de família Até breve, até breve Muito obrigado Eu sou um chefe de família Eu sou um chefe de família Eu sou um chefe de família Mulher Eu sou um chefe de família Eu sou um chefe de família Eu sou um que tem Eu sou um chefe de família Desafina E pop das rimas Da nossa canção Hoje somos folha morta Metais Ensurdina Fechada a cortina Só galera, só galera Se eu doer Sim, sim, sim Se a gente nota aí Alô, presidente Alô, dona Dilma Nós aí Nós iremos achar Sim Ouviram esse jogo Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser Olha nós outra vez Doar campeões Vem, Aninho, que eu quero ver de novo Seus duetos No swing, no swing Ó moleque Se a gente nota Se a gente nota Que uma sonora Já nos explora O show perde a razão Mas iremos achar um tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez E a gente vai ser feliz E a gente vai ser feliz Com toda esperança Trabalhamos o bem Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia Vem Todo mundo que hoje diz Acabou vai ser de mirada Mãozinha lá em cima Vem Muito obrigado São Paulo Muito obrigado SESC Muito obrigado João Manda Matéria Prima Obrigado Mãozinha lá em cima Mãozinha lá em cima Mãozinha lá em cima Mãozinha lá em cima Obrigado.